Bom dia! Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo vlog Acho que tem mais de uma semana já Porque essa última semana foi meio corrida Eu tava fazendo, sabe aquele projeto que eu mostrei? O quarto? Então, agora eu tava fazendo o quarto de casal E eles querem mudar bastante coisa, então Eu fiquei meio que por conta Ai minha, nossa, mas o que que é isso? Você tá levando um chute na cara? Hein? Que que é isso? Nossa senhora! Fala, essa última semana aconteceu tanta coisa comigo Porque agora eu aprendi a rolar Eu sei rolar sozinha E aí mami me coloca num lugar na sala Eu saio rolando e paro lá do outro lado Não foi? Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? E essa semana já é a segunda semana de introdução alimentar Eu gravei um vídeo super legal Que vai pro ar Na sexta-feira eu vou postar um vídeo pra vocês Explicando mais direitinho assim como que funciona e tal Pelo menos a minha percepção, né? De como funciona o BLW Que é o método que eu tô usando Na verdade eles não falam método Eles falam tipo abordagem, né? Mas eu tô gostando muito Tô achando bem interessante Acompanhar o desenvolvimento dela Acho que vocês vão gostar de acompanhar também Eu preciso terminar de editar o vídeo hoje Preciso... Ai... Mexer no computador Fazer umas coisinhas que tá faltando Ai... A gente tá com um problema sério aqui em casa Que começou tem um tempo já Mas ontem... Piorou muito Eu vou ali mostrar, tá bom? E eu já volto Eu coloquei duas... Dois travesseiros pra não correr o risco dela cair da cama Né? E agora a gente tá perigosa Perigosa Bom, no nosso banheiro Aqui em casa tem dois banheiros Esse aqui é o nosso E acontece que Está vazando Então não para de pingar água Eu coloquei esse negócio aqui Porque não parava de fazer barulho Eu não consigo dormir com esse barulho Ó Tá vendo? Eu super inocente Coloquei um balde Hum... O balde ficou em cima ali do negocinho, ó Que a água cai do ralo Aí quando eu acordei hoje Eu vim aqui E a banheira tava aqui, gente De água Um pouquinho mais E ia transbordar Pela casa inteira Que é um trampo isso aqui, né? A gente tem que tirar essa parte de cima aqui Pra poder Abrir essa parte da Da... Da parede Tem um buraco aqui E aí a gente tem que trocar uma pecinha Que tá lá dentro Antes tava pingando tipo Plup 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 Aí ontem ficou assim Agora é constante o negócio Então a gente tem que arrumar hoje Porque Muita água, né, gente? Desperdiçando Mas o Steve ficou de resolver isso Até porque ele é o homem da casa Ele que resolva, não é mesmo? Porque sempre eu que resolvo essas coisas Eu falei Assiste um tutorial aí no YouTube E aprenda Se vira Se vira Porque sempre eu que arrumo Ou eu que troco lâmpada Ou eu que troco lustre Ou eu que troco tudo Eu sou muito Sabe? Imediatista Se eu quero fazer uma coisa Eu faço na hora Eu não sei esperar Eu não sei deixar pra amanhã Eu queria resolver isso ontem Só que Eram 11 horas da noite Então não ia rolar, né? Mas tudo bem A gente resolve amanhã Só que aí ele tá trabalhando Ele vai ter que comprar a pecinha Que a gente tá torcendo pra ter no supermercado Porque eu não sei se vai ter outra loja aberta Além do supermercado E aí ele vai ter que abrir tudo e trocar Você tá comendo seu bichinho? Tá? Tá comendo ele? Eu quero pintar essa cama também, ó Faz tempo que eu quero pintar E até hoje eu não pintei Por causa do cheiro da tinta E dessa senhorinha aqui Essa senhorita aqui Mas agora ela já tá com 6 meses Então Tudo bem Né? Aí eu vou pintar A gente tem o quarto de hóspedes A gente pode dormir lá Por um dia Até o cheiro passar, né? E deixar a janela aqui aberta Pra poder sair o cheiro Acho que eu vou fazer isso essa semana Vou comprar tinta online E Colocar a mão na massa A gente também tem que reformar a cozinha Que é o nosso próximo projeto, né? Depois que passou o casamento Próximo passo Cozinha Então a gente vai pintar Então a gente vai pintar todos os armários Eu vou pintar os de baixo de cinza E os de cima de branco Eu fiz o projeto Há muito tempo atrás Muito, muito tempo atrás Quando o Steve comprou esse apartamento Que foi o quê? Outubro de 2019 De 2018, na verdade Aí eu fiz o projeto pra ele Da cozinha Vou colocar aqui pra vocês E então É isso que a gente vai fazer Pintar os armários de baixo de cinza Pintar os de cima de branco E a bancada A gente também vai trocar Vai colocar uma pedra Porque a pedra que tem aqui Na verdade não é nem pedra Sabe? É madeira E aí imita pedra Só que ela é Meio amarelada Sabe? Eu não gosto Não gosto de nada amarelado, gente Eu gosto tudo em tons de cinza A gente vai trocar Por uma pedra branca Com cinza Assim Eu não sei qual pedra é Eu não lembro O que é isso que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Ai, não, não, não Tira isso da boca Tá comendo meu cabelo também, é? É Deixa eu mostrar o dentinho novo Que tá nascendo Tira a mão Tem o dentinho nascendo aqui em cima Ei, com licença E não é o dentinho do meio É o dentinho do lado Ai, peraí, garota Ali, ali, ali Vocês querem ver? Por um segundo Melanie, peraí Ela não deixa Com licença Com licença Mas, mas o que? Menina Não Cadê o dente? Cadê o dente? Foca, câmera Foca Ai, não consigo Ali Ali Eu consegui Eu consegui Eu consegui Só de um lado Do outro lado Não apareceu ainda Né? Ai, minha nossa senhora Você tá me chutando Você tá me chutando Vamos levantar, né? O homem tem que arrumar essa cama E a gente tem que comer Eu fiz uma gambiarra aqui Pra colocar os babadores dela Pra secar Então sempre quando ela usa o babador Eu já lavo Porque se eu deixar pra depois Mancha Então já mancharam vários Que eu deixei pra Foi acumulando, sabe? Pra lavar tudo junto Então agora eu já lavo E coloco aqui pra secar Então eu coloquei aqui, ó No armário Aí eu coloquei Um ganchinho E aí eu penduro E deixo secando E agora Tô preparando O café da manhã dela São quase 10 horas da manhã Eu sempre espero um pouquinho Depois da mamadeira Pra ela não tá tão cheia E eu vou começar a oferecer agora Todas as vezes Mais de um Alimento Porque até então Eu tava oferecendo Tinha dia que eu oferecia mais de um Mas tinha dia que eu oferecia só um Então agora eu vou começar a oferecer Pelo menos dois Então vai ser morango e banana Aí eu vou cortar a banana Tem o corte certo, né? Pra fazer Eu lavo a casca antes Porque a gente deixa um pedacinho da casca Pra eles segurarem Então eu gosto de lavar a casca E aí vou dar pra ela Eu tô brincando, mami Eu tô brincando com a minha joaninha Ai, ai, ai Ela vai cair Ups Caiu Caiu Tom 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 Ó, cortei aqui. Aqui pra ela, essa parte do meio é onde ela segura a banana, né? Aqui tá manchadinho porque era onde tava o adesivo. E os moranguinhos. Quando tem esse buraquinho assim no meio, é até mais fácil porque ela consegue segurar melhor do que quando não tem, assim. Sabe? Fica mais escorregadio esse. Essa aqui ela enfia os dedinhos aqui no buraquinho do meio. E eu vou comer a mesma coisa que ela porque a ideia é justamente essa. É você incluir o bebê na refeição da família. Então o Steve já tá trabalhando, mas eu vou tomar café com ela. Também vou comer morangos e banana. Mamãe vai colocar seu babador. Mamãe vai ter que pegar emprestado um pouquinho, tá? Seus bichinhos pra você comer. Tem bananinha. Tem moranguinho. Que delícia. Ih, se quebrou. Quebrou a bananinha. E agora vai comer a casca. Desde o contrário, né? Tudo bem. Mamãe vai tirar essa casca aqui pra você. Pronto. 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 Eu acho que você consegue. Pronto. 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 Você pegou, meu amor Você pegou Isso aqui eu deixo Porque eu penduro Esse negocinho No ursinho Poo que fica No cadeirão dela Ela ama Esses blocos Muito bem Virou Virou Você virou? Foi? Onde você está indo? E aí agora eu coloquei ela De barriga pra cima E ela imediatamente Virou de barriga pra baixo Porque ela consegue Alcançar os brinquedos De barriga pra baixo Né? Agora você gosta de novo, né? E aí ela fica virando E vai parar lá do outro lado da sala Que a sala não é muito grande Então assim Não é muito difícil Mas foi de um dia pro outro Que ela começou a fazer isso Olha que lindas Olha que lindas Essas tulipas É desse tamanho Só que ela tava toda verdinha aqui E fechada Ela não tava roxa Essa aqui ainda ficou roxinha depois Mesmo quebrada E olha o tanto que as outras cresceram Eu tô muito impressionada Cresce muito rápido Essa aqui Realmente não tem salvação Tão lindinha Mas ok Tem quatro Essa aqui tá escondida Atrás da televisão Eu tenho que arrumar um outro lugar pra elas Tão muito escondidinhas aqui Ai minha nossa Você já virou de novo? Pronto Tá mais confortável? Ah, ela quer etiqueta Porque ela gosta de etiqueta O que foi, Tio Tio? Você quer que eu jogue esse brinquedo pra você? É isso? Nossa, sua mãe é péssima em jogar, né? Oi Você tá aqui e tá comendo essa etiqueta, né? Você é igual o Fox Você é igual o seu irmão Gosta de morder a etiqueta das coisas Parece até que você não tem mordedor Não é o que mais tem nessa casa? Eu vou buscar uns pra você, tá bom? Tá na hora da sua chonequinha? Hã? Hã? Agora a gente nem precisa fazer ela dormir mais A gente coloca ela no berço E ela dorme Sozinha No momento Tá toda cheia de leite Olha só Olha só Mamãe Mamãe pode prender na sua roupa? Pra ele não fugir? Mamãe vai prender aqui no seu casaquinho Eu fico acompanhando ela daqui Ela gosta de dormir com a cobertinha no rosto Não adianta Se eu tirar a cobertinha Ela não dorme Ela precisa da cobertinha E aí ela fica segurando a cobertinha Às vezes ela pega o bico Às vezes não Hoje ela pegou Daqui a pouco ela solta ele e começa a chupar o dedo Essa é a soneca dela do meio dia Agora já são 11h45 Ela já fica coçando o olhinho Com sono Ela leva uns minutinhos pra dormir Não muito Tipo Daqui uns 5 minutos ela já vai estar dormindo Eu não preciso nem quase fazer ela dormir Tipo Se ela tá com sono Eu coloco ela no berço Arrumo a coberta do jeito que ela gosta E ela dorme Ela já soltou o bico e tá chupando o dedo Ela tira a soneca agora Aí depois ela tem a soneca das 3 horas Que às vezes é 3, às vezes é 4 Dependendo da hora que ela acorda agora Se ela dormir bastante agora Ela dorme um pouco mais tarde depois E aí a gente tá colocando ela pra dormir às 9 Da noite E aí ela dorme até o dia seguinte Então ela tá tirando a sonequinha dela Que vai durar uma hora Às vezes duas, às vezes três Às vezes meia hora Eu fiz em média uma hora Vou aproveitar pra arrumar minha cama Que eu ainda não arrumei Eu tava com o meu irmão no telefone agora Ele ligou pro meu avô Mas eu acabei esquecendo do horário E aí ele já tinha ido embora pra casa Não consegui falar com o meu avô Mas liguei pro meu irmão Liguei pro meu pai Só que a ligação caiu E eu não consegui falar muito com o meu pai Porque o sinal lá é meio ruim Na cidade que ele mora Sempre quando eu ligo pra ele O sinal tá péssimo Tá um clima tão gostosinho lá fora Que a gente consegue abrir a janela Então a janela tem tela Então não entra mosquito e tal Inseto Mas ela aberta Entra sabe uma brisa tão gostosa Um ventinho Hoje deve tá fazendo uns 13 graus Então tá uma delícia O dia tá lindo Eu amo ficar com essa janela aberta Amo Que saudade De deixar essa janela Aberta assim Aí os cachorros ficam Você tá vendo a Joy aqui? E o Fox Eles ficam aqui aproveitando Um solzinho que bate Quarto arrumadinho A mesa tá um pouquinho A mesa tá um pouquinho avançada ainda Mas eu vou ligar pra Rê agora Ó Caminha Arrumada Eu amo cama arrumada Gente Amo Mas eu vou ligar pra Rê agora Rê é A moça Eu ia falar menina Mas ela não é mais uma menina Eu não sou mais uma menina A gente cresceu Eu vou ligar pra ela Ela tá fazendo a edição dos vídeos Então ontem eu fiz um esquema Aqui no Google Agenda Pra gente começar a postar os vídeos Cinco vezes na semana E aí eu vou ligar pra ela agora Pra gente Alinhar as coisas Né Eu fiquei até meia noite ontem Fazendo isso Então já tem três Três semanas de programação De vídeo Nós vamos ter Dois vlogs por semana Então os vlogs vão ser Na terça e na quinta Na segunda-feira A gente vai fazer Um Eu vou fazer um vídeo Respondendo vocês E aí vocês mandam as perguntas E aí vai sair Na outra segunda-feira Entendeu? Porque a gente tá A gente tem que Programar tudo direitinho Pra ela editar Eu fazer revisão do vídeo Se ela tiver que mudar alguma coisa Ela muda E aí Pra gente não atrasar Tá? Então Segunda-feira é o vídeo De perguntas e respostas Na terça é vlog Na quarta-feira É o vídeo de introdução alimentar Semanal da Melanie Onde eu posto Tudo que ela comeu na semana Na quinta-feira Vlog Então vlog Terça e quinta E na sexta-feira É um vídeo De um assunto específico E aí Eu já tenho uma lista De vídeos Inclusive o tour Aqui em casa Que até hoje eu não postei Enfim Eu acho que tá bem legal Tá? A gente vai ter vídeo De segunda a sexta Eu acho que vocês vão gostar E aí eu tô Aqui Olha só Programando tudo E esquematizando O que que é Minha função O que que é A função dela Pra gente conseguir Fazer Dar tudo certo Então Deixa eu ligar pra ela Que ela já tá me esperando Era pra eu tá editando Vídeo agora Mas eu estou No Amazon Vendo coisas Pra reforma da cozinha Porque sei lá Me deu uma vontade No coração De começar logo Sabe? Aí eu comecei a ver aqui Umas tintas Pra Pros Armários Que a gente vai pintar Os armários Só que eu tô Muito na dúvida Se eu pinto tudo De branco Ou se eu pinto Os armários De cima de branco E os de baixo De cinza Eu tenho o projeto Aqui das duas opções E Eu já comentei com vocês A gente vai trocar A bancada Deixa eu mostrar O projeto Pra vocês Cadê? Tem alguma pasta Aqui do meu celular Projetos Bom Eu vou mostrar Pra vocês aqui As duas opções A primeira opção Que é tudo branquinho Que é essa daqui Vai aparecer a foto Pra vocês aí E a segunda opção Ah Esse teto Essas luzes aí Não é a que a gente tem O que a gente tem É uma grande central Que eu Não gosto Então eu vou tentar Achar uma outra Pra substituir Uma mais bonitinha Mas a gente não quer Mexer No No teto Né? Porque aí É muito trabalho Entendeu? A gente não quer Mexer com isso Então eu só vou trocar E colocar um mais bonitinho Mas não vai ser Não vão ser Esses três Esses seis spots Que estão no projeto Vai ser uma central E agora Eu vou mostrar Pra vocês Que tem A parte de cima Branco E a parte de baixo Cinza Que é o que o Steve quer Só que eu tô achando Esse cinza muito escuro Eu acho que eu vou pegar Um cinza mais claro Eu acabei de ver Um cinza muito lindo aqui Então eu acho que vai Acho que a gente vai fazer assim Em cima branco E embaixo cinza Até porque o cinza É mais fácil de pintar Se for pintar tudo de branco Tem que dar tipo Duas, três camadas Sabe? O cinza A gente consegue pintar tudo Com duas camadas só Então a gente vai Economizar um bom tempo Inclusive Esse revestimento Que tá aí no projeto É exatamente o que a gente vai usar Essas pastilhas Eu acho maravilhosa Eu acho maravilhosa E elas são tão baratinhas Tipo a gente foi olhar revestimento Essa era a mais barata E é a que eu mais gosto Olha que milagre que aconteceu Dessa vida Que o que eu mais gosto É a opção mais barata Eu sempre gosto da mais cara Mas dessa vez não Olha que coisa boa Não é mesmo? E a pedra A gente vai colocar uma pedra Rajadinha Assim Essa mesmo assim Que tá no projeto Tô animada Quero muito fazer isso logo Melanie acabou de acordar Na verdade Eu acordei ela Porque ela já tava dormindo Há muito tempo Ela dormiu Duas horas e meia Mas se não Ela não ia dormir Tão cedo A soneca dela Das três Já era Porque são quinze Pras três Então É Eu vou editar vídeo Deixei ela conhecer Ela tá mamando Eu vou editar o vídeo Que era pra eu já ter editado Mas eu estava fazendo o que? Compras no Amazon Mas eu comprei tudo Que a gente precisa Até então Assim Sabe? Tipo eu comprei as tintas Pros armários Comprei um adesivo Que imita A pastilha Que a gente quer na parede Tive que comprar três pacotes Porque O espaço que a gente ia fazer É bem grande E Tinha um limite de dois por pessoa Então eu comprei dois Na conta do Steve E comprei um na minha conta do Amazon Aí eu comprei pincel Comprei umas coisinhas pra Melanie também Um copinho Pra ela começar a beber água Sem ser na mamadeira Ai Que mais que eu comprei Nem lembro Comprei um cartão de memória Que eu tô precisando Muito vídeo pra gravar Eu tenho três cartões de memória Não é suficiente Eu continuo no meu computador São cinco e meia E eu estou procrastinando Até agora eu não terminei de editar o vídeo Essa internet gente Vai me sugando Aí eu vou no Google Procurar uma imagem Pra colocar no vídeo E aí eu acho mil outras coisas E quando eu vou ver Passaram quarenta minutos E eu não peguei a imagem que eu precisava Quem mais é assim Ela acabou de mamar Parou de fazer o barulho? Parou Escutaram? Mami, para de me chacoalhar Que eu vou vomitar bem da sua cabeça Ai meu Deus do céu O que é isso? Já tem muito leite na minha barriga Aí você me sacode Faz barulho Essa roupa é toda suja Minha nossa senhora Tinha um sapo dentro dessa barriga Você vai me ajudar aqui? Vai? Cabelo maluquinho A gente tava aqui tentando consertar A banheira Só que gente O negócio não funcionava direitinho E consegui Só que aí a gente descobriu o que? A gente descobriu o amor? Nada de bom Nada de bom A gente não tem a peça, né? Não Aqui Vamos ter que fazer amanhã Comprar a peça Então a gente vai Deixar assim Do jeito que tá No momento A comida já tá pronta A gente vai jantar agora Tá tudo fechado Porque tudo fecha às 8 horas da noite Por causa da quarentena Não tem como a gente comprar Ai Ai gente É muita novela Na época Por que não podia ser simples? Ai Acabei de fazer um frango Um arroz Como sempre E a gente vai jantar Mas ela tá apagada Ela dormiu Que horas ela dormiu, amor? Seis? Ela dormiu às seis horas Já são nove e vinte e cinco Ela continua dormindo Acho que ela vai dormir até amanhã Não vou acordar lá não Vou deixar O problema é se ela acorda de madrugada, né? Ai Não vai ser legal É isso aí Vou terminar o vlog por aqui Porque agora a gente vai jantar E assistir um filme Mas Então é isso Olha Depois de muito tempo Eu vou terminar o vlog Falando tchau Porque eu nem lembrava mais como era isso Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar seu like E de se inscrever aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E de se inscrever aqui no canal